Damarisa, acabei de dar um decreto aqui que visa criar um cadastro de pessoas desaparecidas. Mas qual é o objetivo, o sinal desse decreto? A gente muda toda a política nacional dos desaparecidos e agora a política é dividida com o Ministério da Justiça e o nosso Ministério para a gente encontrar imediatamente quando uma criança desaparece ou um adulto desaparece no Brasil. Tem um sinal então naquele município? Sim, a gente vai ter agora um aplicativo. Quando uma criança desaparecer imediatamente, todo mundo na cidade vai saber que ali desapareceu uma criança para que a polícia imediatamente busque essa criança ou esse adulto. Nós também, André, buscamos de uma maneira ou de outra? Busca uma maneira de essas coisas desaparecidas, como elas foram desaparecidas? Também. Nós vamos trabalhar juntos, a Damares e nós no Ministério da Justiça, para que as duas equipes deem assistência, de um lado as famílias, de outro as polícias sejam imediatamente acionadas, principalmente crianças, pessoas vulneráveis, para que nós as encontremos o mais rápido possível. As polícias serão certificadas a partir do cadastro e imediatamente começarão a procura. Não vamos mais esperar 24 horas. Bem, são mais ou menos 10 mil pessoas desaparecidas por ano, grande parte crianças. Com que finalidade essas pessoas são subtraídas em suas famílias e desaparecem? Tráfico humano, adoção ilegal, abuso sexual, pedofilia, tráfico de órgãos e também a gente já ouviu falar muito em rituais. Agora a gente vai confirmar com o Ministério da Justiça. Com a sorte, vamos levar um pouco de paz, tranquilidade e esperança para essas famílias que têm seus entes queridos desaparecidos. Parabéns a vocês dois. Parabéns. Parabéns ao senhor presidente.